Aos poucos, as empresas voltam a contratar. A pesquisa mais recente da Federação das Indústrias de São Paulo mostra que o nível de emprego foi positivo, na maior parte do Estado, no comparativo mensal. Mas os salários já não são os mesmos. Em três anos, esta indústria de autopeças no interior de São Paulo dispensou mais de 100 pessoas. No segundo semestre de 2016, com o aumento das exportações, a situação melhorou e a empresa passou a contratar. Altair é um dos novos funcionários. Estava desempregado havia cinco meses. O dinheiro acaba, as contas vêm. Você sabe que não está entrando dinheiro, só está saindo. É complicado. Com muita mão de obra qualificada disponível, a empresa não tem dificuldade hoje para encontrar os profissionais que precisa contratar. E os trabalhadores têm que se adaptar a uma nova realidade. As vagas agora são com salários em torno de 15% menores do que a indústria pagava antes para os mesmos cargos. Esses funcionários estão se adequando a essa nova realidade. E na própria pedida salarial deles, ela já vem mais baixa em função da situação atual da economia brasileira. É uma condição que se repete no mercado de trabalho em geral. Segundo uma consultoria de recursos humanos, os salários oferecidos agora são até 30% mais baixos. Este especialista em carreiras diz que o momento para quem volta ao mercado é de transição e que mesmo ganhando menos, é preciso ter mais dedicação. A pessoa tem que acreditar naquilo e ela não pode ficar lamentando. Quem lamenta olha para trás. E só constrói futuro quem olha para frente. Então a pessoa tem que valorizar a oportunidade. Ah, o salário é baixo. É o que tem para hoje. E a partir daqui construir um novo caminho.